Música Feira do bairro São Jorge, nossa conversa de hoje é sobre o valor do ovo. Boa tarde senhor. O senhor consome muito ovo? Eu como. Frito, cozido, que jeito? Omelete? Opa, eu como ovo no biscoito, no bolo. Achei a barraca dos ovos. Eu posso levar branco, posso levar do caipira. Não tem ninguém na barraca, eu vou levar. Posso levar e sair andando. Será que vai aparecer alguém que vai gritar comigo? Será que vai aparecer alguém que vai gritar comigo? Será que quer um ovo aí? Vamos levar um ovo pra casa meu senhor? E você come muitos ovos em casa? Não, não. Nem cozido, nem frito, nem omelete? Só carne. Só carne? Só carne. Mas pensa, um prato de arroz, um bifinho do lado acebolado e um ovinho frito no zoiudo. Fala que não é bom. Bom demais, bom, bom, muito bom. Já mudou de opinião. Com certeza. Olha só, até que enfim, achei a cidadã, que é a senhora que é a dona da barraca, né? Sou. Já tava levando, não tinha ninguém pra cobrar. Me conta uma coisa, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha no seu ponto de vista? Eu não sei. Me conta uma coisa, você gosta de comer ovo? Gosto. Que jeito que você gosta de ovo? Frito, cozido ou omelete que a mamãe faz? Omelete. Na sua casa, você faz muita utilização? Faz. E é benéfico? É benéfico. Por quê? Tem proteína, né? Bom pra saúde. Gente, me ajuda uma coisa aqui, me ajuda uma coisa. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha. Por quê? Porque Deus fez a criatura pra procriar, ué. Então foi a galinha que veio primeiro, pra poder botar o ovo e multiplicar, né? Não é isso? Agora eu preciso de uma nutricionista pra me falar do valor da propriedade contida no ovo. E quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? E a minha entrevista desse momento é tão rápido enquanto a Elaine vai fritar um ovo. Professora Regina, por que o ovo é considerado um alimento tão especial em termos de propriedade alimentar? Na verdade o ovo, ele apresenta um valor nutricional muito interessante, porque ele tem um valor proteico, de proteínas de alto valor biológico. Isso significa que ele contém todos os aminoácidos essenciais, né? Ele tem uma excelente digestibilidade e o valor de lipídio, que é o valor de gordura, é bem diversificado. Tem gordura monoinsaturada, polissaturada. Então acaba fazendo do ovo um alimento bastante interessante do ponto de vista nutricional. Falei que era rapidinho? Elaine, conta pra mim o segredo do ovo não estourar a gema. É o cuidado na hora de abrir os ovos. Agora uma pergunta que ainda eu não obtive resposta. O que veio primeiro, professora? O ovo ou a galinha? Ih, vai ter que ter muito estudo ainda, não sei.